Isso mesmo, doutor Mamal. É o plano perfeito. Esta vez acerta. A gente já tentou de tudo, mas eles sempre vencem. Dessa vez vai ser diferente, Vamp. Eu e a Pandora temos o plano perfeito. Sim. Ah, é? Vou ficar de segredinho? Vamp. Quiro sem dente, preste atenção. Esse plano é para profissionais. O melhor que você tem a fazer é ficar quieto, observar e aprender. Sim, somente nós, os profissionais, iremos fazer com que os aventureiros comam a comida preferida deles, repleta de pimenta ardida, que eu preparei em meu laboratório. E sabe qual o melhor? Eles nem vão perceber a pimenta, porque vai estar misturada junto com o tempero. Fica quieto, seu vilão mentido azeitista. Quanto menos souberem do nosso plano, melhor. Ai, 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 ai. Todo esse mistério para isso? Que plano mais bobo. Ai, vem cá. Posso saber como que vocês vão fazer assim para os aventureiros encontrarem esses pacotes e comerem sem desconfiar? É segredo. A gente vai mandar o entregador entregar comida. Segredo. E aí, Pathy, dá uma olhada nesse novo fóssil que eu encontrei. Maneirão, né? Pathy? E, gente? Quem vocês acham que ganha? Aprendiz de aventureira rosa. Nossa, você nem pensou. Vale lembrar que o aventureiro preto, Davi, ele tem um equilíbrio e ele é muito focado. É, mas aprendiz tem a força, a força de vontade. Vai, amiga! Me dá um P, me dá um A, me dá um T, me dá um Y. Vai, Pathy! Vai, Pathy! Vai, Pathy! Vai, Pathy! Vai, Pathy! Ai, não dá, não dá, não dá pra batalhar com fome, gente! Parabéns, Pathy, você foi o maior oponente à altura, mas se bem que a gente podia almoçar, né? Ai, vamos, vamos, tô com fome. Vamos embora. O que será, gente? Vamos lá ver o que é, né? Tá, mas vamos comer também, né? Eu tô com muita foda. Melhor comer primeiro. Acho que você é um vilão, né, galera? Com certeza. Aventureiro! Ô, aventureiros! Aventureiros! Até que fim, né, gente? A comida que vocês pediram já tava quase esfriando. Ué, mas a gente não pediu nada. Ué, como não pediram nada? É, tá aqui, ó. A aventureira vermelha pediu comida caprichada pros aventureiros e pediu pra entregar aqui na floresta. Deixa eu ver. Ih, gente, tá dizendo isso mesmo. Ah, mas o que é isso que ela pediu? Sente só, sente só. Sente só. O cheiro tá bom, hein? Tá mesmo. Macarrão dos aventureiros. Ai, gente, a aventureira vermelha sabe que o macarrão dos aventureiros é a nossa comida favorita. Acho que foi ela mesmo. Eu também acho que foi ela. Ai, então, bora comer. Peguei, peguei, peguei. Eu quero. Opa! Pega aí pra mim alguém, hein? Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Que sobrado, hein? Não, sobrou não. Cuidado, cuidado. Tá quentinho. Ah, Dotinha, por favor. Tchau, tchau. Aproveita aí. Valeu. Obrigado, entregador. Hum, yummy. Hum, yummy. Hum, yummy. Hum, yummy. Água. Ai, eu pego água. Água, por favor. Ai, galera. Galera, na cidade tem muita água. Vamos pra lá, vamos pra lá. Vamos, amor. Rápido. Não, essa tá queimando. Não, não sabe? Eu vou pra lá. Então eu vou pra lá também. Ai, nossa. Ainda bem que a gente tá melhor. Pois é. O que que tinha naquele macarrão, hein? Pimenta. Muita pimenta. Ai, mas eu não ouvi nenhuma pimenta lá. Ai, tô com a impressão de que a gente tomou toda a água do mundo. Na verdade, eu acho que a gente tomou toda a água da cidade, né? É um absurdo isso. Você até viu o que que... Aventureiros, vocês acabaram com toda a água da cidade. Não tem como eu fazer comida. E eu não consigo nem tomar meu banho. E eu não consigo nem fazer minha aula de natação. Ah, nunca nenhum vilão fez isso aqui. Fora aventureiros! É isso, seu Luíde! Fora aventureiros! Fora aventureiros! Fora aventureiros! Fora aventureiros! Calma, pessoal. A gente sabe que prejudicamos muito vocês. Mas a gente vai consertar isso, né? Ah, é? E como? Olha só. A gente ainda não sabe como. Mas a gente vai dar um jeito, tá? É, a gente promete. Os aventureiros não servem pra nada. Eu nunca vi no Red Off nada. É um encanamento na minha casa. Eu soube que eu sei resolver. O que é que tem aventureiros, então? Ah, chama o Super Ben, Homem-Aranha. Galera, tem alguma coisa muito errada nisso tudo, hein? Tá. A gente vacilou mesmo. Mas o macarrão tava muito forte. Será que o Aventureiro Verde já conseguiu analisar no laboratório o que a gente comeu? Então, a análise detectou uma super pimenta. Algo que eu nunca vi anteriormente. Ah, eu também conversei com a Aventureira Vermelha. E ela disse que não realizou nenhum pedido nos últimos dias. Então, eu acho que tem um dedo de vilão nessa história. Pra Floresta do Perigo, aventureiros. Bora. Desculpa, viu? Vai dar certo, vai dar certo. Você tem que resolver o que a gente vai fazer. A gente já vai estar providenciando o seu dinheiro. Eu quero tomar banho! Eu quero tomar banho! E como é que eu fico com meu banheiro e meu canaveto? Gastei uma fortuna comigo e canaveto pra logo assim e tomar banho! Eu tô com o cabelo dando banheiro! Está boado, eu quero tomar banho! Fora daqui, aventureiros! Ai! Nem os vilões fizeram tanta maldade com a gente! Vocês viram a cara deles? Ai, eu vi, eu vi! Eu sou a aventureira roxa e eu tenho a tristeza! Eu falei que o plano era infalível! E agora, qual que é o próximo passo do plano? Eu colei o encanamento que canaliza toda a água da Cidade da Alegria para a Floresta do Perigo! Somente alguém muito forte para conseguir abrir a torneira desse encanamento! Com isso, as águas dos rios da Cidade da Alegria irão secar! Então é o fim dos aventureiros? Ai, sim! E é o fim porque a própria população quis! Ai, vocês foram geniais! Não tem como os aventureiros conseguirem! Vamos comemorar! Sim! É o fim dos aventureiros! Sim! Pessoal, esse aqui é o encanamento central da cidade! Tá bom, deixa comigo! Nossa, isso parece que tá colado! Ai, dá licença, Léo! Tá precisando de um feijãozinho, hein? Tá fraco! É, tá colado mesmo, hein? Pessoal, deixem comigo! Porque, afinal, eu sou a aprendiz de aventureira Rosa! E eu tenho a força! Boa, Paty! A cidade tá abastecida de novo! E a nossa missão foi um sucesso, aventureiros! Arrasamos, hein, time! Muito! Bora! O que vocês fizeram agora, seus trastes? Jéss! Nós fizemos com que os aventureiros acabassem com toda a água da Cidade da Alegria! A população quer que eles abandonem a cidade! Ai, foi o plano perfeito! E a nossa água, cadê? Como assim? A nossa água está represada junto com a água da Cidade da Alegria! Agora temos muito mais água, muito mais! A gente tá sem água, seu inútil! A represa tá vazia? Ah, eu vou acabar com vocês! A represa! A risa! Não, 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 não! Não, não, não! Não, muito não! Corre, por favor! Que liso, acho que eles não nos vão seguir resolver isso não! Eu também não acredito muito nele não! Ah, parece muito fraquinho! Isso é, com os vilões... Não sei não, aquele providão! Prontinho, pessoal, o problema foi resolvido Tenho água pra fazer meu treino e encher uma piscina inteira? Sim, ir pra cozinhar, limpar a casa, tomar banho, tudinho Ai, que ótimo! Nossa, esses vilões são muito malvados mesmo, hein? Deixaram uma população inteirinha sem água Olha, muito obrigado, aventureiros É mesmo, obrigada, gente De nada Obrigado, viu? De nada Tchauzinho, tchau, tchau Eu sempre acreditei em você Você é ótimo também Foi um prazer Esse é o nosso dever Afinal, nós somos os aventureiros E não importa o que aconteça No final O bem sempre vence o mal Você assistiu Lucas Tum Agora, se inscreve no canal Lucas Tum E mostre a Lucas Tum para os seus amigos e amigas Aqui, você pode viver Você pode viver o seu sonho Tum E a gente pode viver o seu meio Oce é isso... Segunda beschagem